Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês aí né gente? Nós estamos aqui para mais um vídeo, um vídeo muito legal, um vídeo muito especial aí eu e minha esposa Renata, dá um alô pessoal Bom dia pessoal! Nós estamos aqui para fazer um vídeo muito importante para vocês aí, tá bom? E nós vamos estar mostrando agora, hein? Aí ó, tá aí ó Vai fazer uma lasanha de berinjela Aqui está duas berinjelas Eu pus três ovos aqui, dois ovos né? Agora vou quebrar mais um aqui de garnizé, das galinhas do quintal Esquece as minhas galinhas aí gente, ó Ovo azul aí ó, das minhas galinhas que eu mostrei para vocês que é de lá Aqui ó, quatro ovos né? Quatro ovos Aí eu peguei a cebola, descasquei né? Então eu vou triturar nesse negócio aqui ó Porque meus meninos não gostam muito de cebola Então você tem que ser bem trituradinho Mas você faz no seu agrado Né? Eu vou picar esse pouquinho Vou agarrar um milho verde Desse aqui Uma massa de tomate né? Meio quilo de carne moída Mussarela Presunto E aqui eu pus a farinha de trigo Né? Porque vai passar no ovo Passar na farinha e pôr aqui nesse prato Para fritar Aí agora eu vou Enquanto eu trituro a cebola O chá vai picar a berinjela para mim Mostrar para vocês como é que pica a berinjela Como é que ela tem que ser? Ela tem que ser fatiada Vou picar aqui gente ó Fatiada em pé assim ó Vou mostrar para vocês direitinho Eu vou tirar esse talo dela aqui ó Um pouquinho Pode até cortar assim ó Vou cortar outra Essa aqui é bem maior Essa é uma maior e uma menor Para fazer essa receita aqui né? Se vocês quiserem uma receita maior For mais gente Aí vocês põem mais berinjela né? Ó Vamos cortar aí ó Assim ó em tiras Fatia tá vendo? Bem finas Bem fininhas aí ó Olha pra vocês aí ó Tá vendo? Vamos colocar aqui no prato aqui Vamos cortar ela aqui Não precisa cascar não gente viu? Ó Agora eu vou triturar a segunda Aqui ó gente Eu triturei Sai bem trituradinho Tá vendo? Bem picadinho Bem pequenininho Quase que impercebível Tá vendo? Se você quiser triturar mais Também ficar mais pequeno Pode ó Esse aqui já vai Refogar junto com a carne Né? Junto com o alho Com os temperos Os prentes que você quiser pôr Os temperos que você quiser pôr Aí gente Olha vendo Uma fatia bonita Uma fatia grande A berinjela é grande Então Então a fatia é mais bonita né? Não precisa ser muito grossa não Mas muito fina demais também não né gente? Só que é pelinha né? Aí bacana Agora depois nós vamos passar no ovo Passar na farinha Bate o ovo bem batido No prato Pra poder passar né? E tá fritando ela né? É Aqui nós vira cozinheiro também né? E vou Vou tá fazendo É A gravação do 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 vidro Dos canos de PVC também gente? É Fazendo uma luminária de muro Pra você pôr do seu muro aí Tá bom? Pode pôr na beirada da piscina aí ó Né? No muro Que é onde tem a piscina Na área Fica bacana demais Vou tá fazendo ele hoje ainda Vou tá gravando E vou postar ele aí pra vocês verem Tá bom? Já Já Passa aí no ovo Né? Passa ela de um lado do outro Pode ser com gairo Pode ser com a mão Prefim que a mão ficam mais rápido Ó Passa na farinha Né? Ó Passou na farinha Você vai pôr num prato né? Reservar aqui num prato Pra você fritar depois Aí gente ó Aqui é tudo bem limpinho Tá passando com a mão Mas foi tudo Nós lavamos as mãos Com detergente Aqui é tudo Enfetadinho Tudo arrumadinho Viu? Ó Vamos Põe os maridos pra ajudar Põe isso pra cozinha também É Pois é Até pra virar cozinheiro também Tá vendo? O chá cozinha bem Ele não gosta muito não Meia cozinha Ele faz uma comida boa É graças a Deus né gente Tem que fazer Tentar fazer de tudo Pra gente Se depender às vezes De a gente ficar Depender De a gente fazer a comida Pra gente comer A gente sabe né gente? E pra ajudar a esposa também né gente? É Tem que ajudar mesmo Ajudar Seus maridos aí ó Ajudar sua esposa aí viu? Senhores maridos Ó Essa lasanha é muito gostosa Nós fazíamos sempre Agora tem muitos Que nós não faz Mas Nossa Pode fazer aí Que vocês vão ver Vocês nem vão sentir O gosto muito forte Porque tem muita gente Que não come berinjela né? Eu mesmo Não como berinjela Eu só como berinjela assim Na torta Na lasanha de berinjela Se não for assim Eu não como Porque assim Ela fica gostosa Entendeu? Como mistura Você não sente Aquele gosto forte Da berinjela Ela fica Comível Fica bem Como é que fala a palavra gente? Esqueci a palavra gente Que fala É Apetitosa Fica muito gostosa Muito gostosa mesmo Você pode fazer E depois vocês me falam aí O que vocês acharam Fica muito gostosa Não gasta muita coisa Você pode fazer ela empanada Ou você pode fazer ela Sem ser empanada também Numa frigideira Você só coloca ela lá Coloca um pouquinho de óleo E dá uma passada nela Na frigideira Eu gosto de empanada Fica melhor É Segura mais A farinha de trite Sabe? Fica mais Pipocadinho Vocês vão ver Depois que fritar Fica muito gostosa mesmo Você não vê o gosto Da berinjela Aquele gosto Mais forte que ela tem não Aí fica saborosa demais Nosso Deus Fica bom demais Eu tô doidinho Pra acabar aqui Tá quase na hora de almoço Né? Eu tô fazendo É pro nosso almoço Agora, sabe? Fazendo um bocado De trem da comida Lá no fogão de leia Porque eu gosto Mais de fogão de leia E também Por causa do gás Tá muito caro Né? E eu gosto mais Juntou Uniútil A agradável Isso aí A cebola Trituradinha Pra quem não gosta De muita cebola Né? Sentir a cebola Você é Vai sentir pouquinho A cebola Quase nada Porque ela tá Trituradinha Quanto mais Fininho Pequenininho Você cortar ela Mas ela desaparece Só aquele Aquele tempero suave Bem gostoso E pra quem tá perguntando Sobre esse triturador Ele é muito prático E ele foi muito barato Eu comprei Ele foi no site Da Chopissa Aí vocês podem comprar Tem supermercado também Só que esse aqui Eu achei ele melhor Porque ele tem cinco laminas E ele ajuda demais Porque aí você não tem Que ficar chorando Pra ficar a cebola Né? Você já põe ela ali E já E já tritura E fica ótimo Você nem chora Então é isso aí Gente Nós vamos terminar De passar ela aqui Você já viu Como é que é Os ingredientes e tudo Como que passa ela aqui Nós vamos tá fritando ela E voltando aqui Com ela frita Pra nós montar ela Pra você estar vendo Tá bom? Aí gente Ó Já tá tudo prontinho A carne já tá pronta O molho de carne Com milho Né? E tá aqui também O A berinjela Fritinho Né? Tá aqui O O presunto O presunto Tá aqui Tá aqui A muçarela E tá aqui A vazia Pra nós montar Agora Gente Nós vamos começar A montar Ó Vai começar A montar Você põe um pouquinho De moio no fundo Mas você põe a A berinjela Né? Gente Vocês não tem ideia De jeito que essa berinjela Fica gostosa Pra você comer Ela só empanada Do jeito que ela tá aqui Aí fica boa demais Aí você põe no fundo Só pra não ficar Seca Pra não grudar Sabe? Não grudar Tá vendo? Tem que ser fritinho De jeito que ela Quer começar a escurecer Gente, tá bom Só fica até aparecendo Peixe aqui na vasinha Tá vendo? Fica aparecendo peixe Né gente? Frito, né? Mas o gosto também Não fica longe não Do peixe não Fica bom demais Aí você vem com a carne Tá quente Aí você passa uma camadazinha Fina de carne Não precisa ser tão fino não Né? Não é igual eu falo Tem que sentir a carne Né? O gosto da carne E pode tá pondo Incrementando também Se quiser, gente Né? Você pode tá pondo Os pedaços de tomate Você pode tá pondo Uma azeitona Mas essa aqui É a tradicional, né? Só se você quiser aumentar Aí agora vem o presunto No caso aqui é presuntado Né, gente? O presuntado Acho que ele é até mais barato Né, velho? É O presuntado é até mais barato Gente, ó Cobre ele bem Cobre a carne Bem cobertinha A mussarela A mussarela Fica maravilhosa Essa torta Uma delícia Gente, se eu pudesse Convidar vocês Pra almoçar aqui em casa Hoje, tá? Mas infelizmente Convidar eu posso Mas não tem como Vocês virem Né, gente? Aí agora você põe mais Mais berinjela Mas pode deixar Já vou comer aqui Que dá pra vocês tudo aí Pode ficar tranquilo Essa berinjela Eu como ela até puro De jeito aí, ó Vocês podem estar fritando também Aí e comendo No dia a dia Sem Sem senatório também Fica uma delícia Muito gostosa Agora mais acurrela Não Tá quente a vazia Que eu pus a carne Tá ruim de pegar Essa é a última camada É A gente vai cortar A última camada de carne E depois vem o Presunto e a mussarela Né, arrematando Não é isso? É Eu sei que eu já Fico olhando a fazer aqui Já faz aqui em casa Aqui, igual já fiz muitas vezes Pra quem tá de dieta Você pode fazer ela Substituir a berinjela Com o couve Com batata Mais presunto Olha que delícia Depois a mussarela Derrete com o chimbo E fica Maravilhosa Muito gostosa mesmo Olha que vai pegar ali A gente que dá Aquelas Linhas de mussarela Né, derretida Nossa Agora o resto é a mussarela Gente Pra dar o tchan Né, por cima aqui Pra ficar bem gostoso Tá chegando a época do Sei lá Se é chuva Se é calor E fica com medo Se dá umas mosquitadas Né, gente Ainda bem que eu Joguei um Desinfetante Antes aqui Até que não tá Tendo não Tá vendo Joguei o desinfetante Pra espantar os mosquitos Né, joguei aqui na pinha Vai tudo embora Então finalizou a parte da montagem dela Gente, ó Agora você vai levar ela Agora eu vou pôr ela no micro-ondas Porque meu forno Meu fogão No forno Tá estragado O forno do fogão Tá estragado Aí eu tô fazendo no micro-ondas Mas se você quiser fazer No forno Fica melhor ainda Do que no micro-ondas Pra quem não tem micro-ondas Mas eu vou fazer no micro-ondas Porque meu fogão Estragou o forno E eu não posso comprar outro agora Aí eu vou fazer no micro-ondas Mas vocês podem fazer no forno Pra fazer no micro-ondas Forninha elétrica Quando vocês preferirem fazer Aí daqui a pouco Eu mostro a vocês Ela pronta Pessoal, ó Tirei do micro-ondas agora Agora eu vou tirar um pedaço Aqui pra vocês verem Como é que ficou gostosa Gente, eu já tô Ficou suculenta Eu já tô com o prato na mão Gente, ó Já peguei meu prato, ó Nossa Olha vocês aí, gente Jesus Que delícia Dá o prato E eu tô aqui com esse prato Já tá separado aí na pia Falou, pô, 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 pô Eu tô com ele Quando começou a fazer, viu Muito gostoso Olha lá pra vocês aí, gente Olha ali Esse aqui que é bom, gente Olha a linha do Da missarela Gente, você vê Nossa, que só Olha lá Aquecei, gente Olha ali Aí, gente Fica muito gostosa Agora o chá vai provar Pra vocês aí, ó Que delícia Gente, olha aqui Nossa, esperei demais Pra esse momento aqui Gente Desde quando começou a fazer Eu tô Olha aqui Olha aqui Deixa eu provar também Hum Tá uma delícia, gente A gente que faz Não como quase, né, gente A gente fica só por fazer Aí eu vou conversar Já com meu tchim também Nossa, Deus Eu sou doida com essa aqui Com essa lasanha de brindela Gente, eu falo torta Eu tô falando torta Deu do começo, gente É lasanha É lasanha De berinjela Hum, é muito gostoso Uma delícia Hum Muito boa, né Uma delícia Não é muito forte Muito gorda, né É mais saudável Do que o macarrão E é uma delícia Muito, muito gostosa Olha que vocês verem, ó Muito gostosa Fica suculenta Não é difícil de fazer Você tá de parabéns, hein E faça oi na casa de vocês, gente E depois me conta O que vocês achou Eu creio que vocês vão gostar demais Mas demais mesmo Porque ela é muito gostosa E fica muito suculenta A brindela fica uma delícia Você não sente muito Aquele gosto forte Então eu acho que vocês vão pegar o gosto E vai fazer todo domingo Na casa de vocês De tão gostoso que é É um treino muito bom mesmo Muito prático de fazer Aí, gente, ó Bom, e os maridão pra fazer, gente Pra ajudar vocês a fazer Não é só comer, não Fazer também Como um pedacinho assim, né Dá ela um pouquinho também, né, gente Olha A mussarela, né Olha o viãozinho Olha o viãozinho, gente Quer ver, né Ó, gente Então nós vamos ficando por aqui Se inscreve no canal, gente Ativa o sininho Compartilhe com os amigos Vamos ajudar o canal a crescer Pra ter mais receitas Mais novidades Aí se põe aí nos comentários Essas receitas que vocês querem que faz Dá dicas aí Comidas diferentes Que vocês querem que a gente experimenta Alguma coisa pra gente fazer também Pra ajudar Dá ideias Aí, se nós vamos ficando por aqui Esse é mais um vídeo Mais uma receita espetacular, né Que você tá fazendo aí, ó No seu almoço aí, né Então nós agradecemos aí já Pra vocês terem assistido o vídeo até o final Né Espero ter aprendido, né Então fiquem com Deus E tchau, gente Deus abençoe todo mundo